A Boldrin Pneus faz alinhamento de direção, balanceamento de rodas, alinhamento de farol, cambagem, caster, serviços de suspensão, serviços de freio, troca de escapamento e tem tudo em pneus. A Boldrin trabalha com todas as marcas de pneus, nacionais e importados. Mas a Boldrin não trabalha apenas com carros. Atenção amigo caminhoneiro, traga o seu caminhão para a troca de pneus e alinhamento. Aqui tem mão de obra qualificada, serviço leve e traz. Você pode dividir o pagamento em até 10 vezes no cartão e a Boldrin cobre qualquer orçamento. Isso mesmo, aqui é mais barato. Boldrin Pneus, na Avenida Campinas 1374, telefone 3441-0439.